oi gente bom dia tudo bem com vocês estou aqui no trabalho quero mostrar pra vocês uma coisa você consegue ver alguma coisa aqui no ar bem que pertinho tem uma coisa bem aí chegar perto para ver se a câmera do celular dá pra mostrar ó dá tá vendo aqui não dá pra ver mas fazer sim dá tá vendo aqui alguém adivinha o que é isso eu quase meti a cara aí ó agora deu pra ver né aqui que agora deu pra ver certinho como pode gente olha aqui onde ela colocou o ter a negócio para segurar a casa dela ea outra aqui a gente tomar cuidado a gente ó 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 A casa dela é cheia de mosquitos, vamos virar pra cá de novo, legal né gente, quis mostrar pra vocês que é muito legal olhando assim na horizontal, é muito perfeito a criação de Deus, os animais são muito perfeitos.